Caralho, que maneiro! Vamos lá, mano! Uhul! Muito bem, demais! Aê! Olha! Agora forrou! Agora forrou! Já lá, lá, lá! Ai, cara! Caralho! Olha lá, lá, lá! Minha menina furiu! Ah, não! Caralho! Olha isso! Sai! E caiu! Olha, seu! Meu Deus! Seu! Sai! Caralho! Olha isso! Amor, sai! Sai, gente! Sai! Caralho! Caraca, olha isso! Sai daí, você, por favor! Puta! Olha a cobra aí! Olha a cobra, porra! Olha a cobra! Vão, sai!